Fala galera, Vanes na área, eu sou o Ricardo. Hoje eu tô aqui com o motorhome aqui Sansão, tô com o meu amigo Regis, tudo bem? Tudo bem. Amira. Tudo bem? Lucas, tudo bem, Lucas? Eles são donos do Sansão, são a família, tô com uma colinha aqui gente, Aulime, desculpa gente, o meu francês tá... O alemão tá aí. Alemão, ufa, então foi por isso que eu errei. Então eles têm um excelente carro, né, bem bonito, eu vou pedir pra eles apresentarem. Ok, vamos começar a dar uma olhadinha aqui por fora? Vamos. Nós temos aqui ó, uma garagem, tá um pouquinho bagunçado, mas nós conseguimos até carregar uma moto, tá um pouquinho bagunçado ainda. Tá bem grande, né? Bem grande, ela tem aqui 1 de altura, 1,15 de altura, por 1,20 de largura e o comprimento aqui são... 2,30? 2,30, isso mesmo. Aqui eles usam pra pôr uma moto, né? Dá pra pôr uma moto, não uma moto grande, mas dá pra pôr uma simplesinha aí que dá pra gente fazer alguns passeiozinhos com ela. Que legal, né? Isso é bem grande, né? Ali embaixo nós temos as estacionárias, a estacionária, né? Porque a bateria é estacionária. Vou encostar aqui. Aqui tem a bateria estacionária. A mangueira, a parte elétrica. Essa aqui é uma bateria de 150. Mais pra frente pretendemos colocar mais uma bateria. Ah, que legal. Ampliar um pouquinho mais a nossa autonomia. Sim, sim. Aqui a mangueira de... Acho que deve ter uns 30 metros essa mangueira aqui, né? Pra abastecer as águas, caixas de águas, a água servida. A litroide qual é? Nós estamos com 450 de água limpa, 160 de água servida e 160 de detritos. Que legal. Que é a água negra, né? Que o pessoal fala, né? Dá pra ficar uma semana, mais ou menos. Depende do consumo. Depende da maneira que você trabalhar, banho, utilizar. Você consegue ficar até... Com a autonomia que nós estamos aqui, dois dias. Dois dias. Mas se a gente colocar placa solar, aprimorar mais ela, se a gente estiver num camping conectado tudo, dá pra ficar um bom tempo. Um bom tempo. Legal. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro? Vamos. A metragem do carro, mais ou menos, corre. Eu tenho aqui 7 metros de comprimento, 3 metros de altura e largura 2,2,30. Então em alguns mercados não dá pra entrar. Não, não dá. Não dá. É uma coisa assim, você tem que tomar um carro, é um veículo que você tem que tomar muito cuidado quando você vai, mesmo na rua, né? As árvores, tomar cuidado com as árvores. E às vezes você está dirigindo, você não consegue enxergar muito essa parte aqui. Verdade. Mas assim, em muitos lugares você não consegue entrar com ele. Sim. Que carro que é mesmo? É um Inveco, 99. 99. Ele foi montado, desde que saiu da empresa, foi montado um motorhome nele. Ou seja, nunca carregou peso além da própria casinha. Que legal. O que mais que eu posso falar? Oi? Sim, foi montado pela Motor Trailer. Lá em Piracinunga. Piracinunga. Nós somos o terceiro dono deles. Legal. Teve outros donos. Foi um sonho que nós tínhamos. É realizado. Legal. É um sonho realizado. Aliás, realizamos dois sonhos. Quatro anos sonhando. Quatro anos sonhando. Dois sonhos. Um sonho foi ter um motorhome numa casinha. E outra dirigir um caminhãozinho. Legal. Então, batamos dois põe e uma casadada só. Isso aí. Né? E aqui dentro, por gentileza, vamos lá. Entra primeiro e vai atrás. Ok. Vamos lá. Dona Miriam primeiro. Ó, entrei em motorhome, sempre tira sapato, tênis. O Lucas. Tá meio tímido hoje. O Lucas tá meio quieto. Vamos sentando, com licença. Eu vou sentando aqui já, com licença. Fica à vontade. Uma casa gigante. A casa é pequena, mas tem um coração grande. Quer sentar aqui? Opa. Mozinha, senta aqui, ó. Vamos ver aqui pra explicar. Chuta aí alguém. Senta. A altura é bem legal. Adriana, me filme, por favor. Eu tô em pé normal. Já tá aparecendo. Já tô aparecendo. Tá. A Adriana tá aí também, gente. Ela tá quieta hoje. É, atrás das câmeras. Atrás das câmeras, é. Nossa, videomaker. Graças a ela que a gente tá conseguindo fazer esse vídeo. Legal, legal. Então, é um sonho que nós tínhamos há muito tempo. Um sonho de quatro anos. Pesquisando, fizemos pesquisas entre vans, chassis. De nós montarmos o Motorhome. Mas assim, tinha vários empecilhos que a gente, chegou a parte da pandemia, nós vemos uma parada, né? Meio que desanimada. E aí teve um, um pouquinho, em fevereiro, né? Nós vimos esse veículo aqui e nos apaixonamos, né? E aí acabamos adquirindo ele, né? Por vários motivos, né? Pelo tamanho dele, né? Pela, como posso falar assim? É, compartilhar, compartilhar, a quantidade de pessoas que vai no veículo, né? Aqui são seis pessoas viajando e seis pessoas dormindo, né? Aqui em cima nós temos uma cama, é de casal, tá? Que é grande e ainda você pode dar manho king, né? Você pode aí, até três pessoas de médio porte consegue dormir aí tranquilamente. Tem um ventiladorzinho ali pra, aqui no cantinho. Tem duas janelinhas, um em cada lado, né? Temos aqui a parte elétrica, se você quiser ligar aqui, algum celular, alguma coisa aqui. E aqui na frente você fecha com a cortininha pra você ficar mais à vontade. Que legal. Aqui fecha, né? Fecha, né? Essa cortina aqui, ela vai até embaixo. Vai até lá embaixo. Tem uma tampa aqui. Tem uma tampa, isso faz um cockpit separado da casa, né? Então você consegue abaixar. Tem mais privacidade, né? Mais privacidade. Então você pode parar em algum lugar e deixar ela assim. Legal. Sem contar que no para-brisa também tem a cortina que você fecha. Tem um vento que tem até um velcro aqui, né? Pra segurar. Isso. Legal, hein? Bacana. E na parte da frente o banco do passageiro, ele gira também. Ele gira. Ele foi feito um giratório. Também o ex-dono dele que implementou isso. Então aqui na frente aqui é um cockpit de um caminhão. Então a sala amplia mais ainda, né? Amplia. Que legal. Amplia, fica bem legal. E aqui um cockpit é um caminhão normal, tá? A única coisa que tem de diferente aí foi o ar-condicionado que o antigo dono implementou aí também. Que legal. Um ar-condicionado. Aqui pra cá, na casinha, essa parte aqui, ó, ela vira uma cama, a de net. Sim. Você baixa a mesa aqui nessa posição aqui e vira uma cama e dá pra ficar duas pessoas descansando tranquilamente. Caberia três, mais duas, mais duas e mais duas lá no fundo. Seis. Porém... Ela é queen. Ela é queen. Porém, são seis pessoas, né? Ali pode caber três pessoas pequenas, né? Mas são seis... No documento. No documento, seis pessoas podem viajar. Isso. Viajar, transitar, isso é importante. Isso. É... Aqui é do jeito que nós pegamos, né? Então aqui tem uns armários aqui. É onde nós colocamos todas as nossas partes pra cozinhar, né? Vem um fogãozinho, duas bocas, a gás, né? Isso é tudo original, vocês não colocaram nada. Não mudamos nada. O peso dele é qual? É o P13. É o P13. Qualquer lugar vocês... Qualquer lugar nós conseguimos... E recaigamos, trocamos. Hoje só tem um só. Mas nós pretendemos mais pra frente, fazer viagem um pouco mais longa, deixar dois. Porque ele abastece tanto o fogão quanto o chuveiro. Ah, tá. E também são... As torneiras também, né? Desculpa de cortar pra vocês. Imagina. Uma mansão dessa precisa ter banheiro, né? Tem, tem. E torneira quente também. Torneira quente também. Separadas. Outro nível, né? Com tudo. Na minha doublança, sair água já é muito, já, sabe? Água quente pra quê? Mas vamos voltar. Então, é um... Então o gás de 13 litros é pra água quente na torneira. Água quente na torneira. Banho e fogão. Banho e fogão. E torneira do banheiro também aqui. Torneira do banheiro também. Então é tudo, é bem completinho. Esse aqui foi bem pensado. Bem legal. Bem pensado. Nas janelas não tem aquelas... Como chama? Playout. 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 Mas é... Precisa também. Não precisa, não precisa. Faz falta. Faz falta, né? Que a gente tá... Não, é só fechar a cortininha. Sim. Show. É alto também, né? Não fica numa visão de ninguém. É que eu tirei, mas tem a telinha também que prende nesse botãozinho aí. Tá vendo? Aqui. Um pouquinho mais pra trás de você. Aí. É assim, ah, aqui, sim. Isso. É que eu tirei. Tirei pra lavar, né? Aí os mosquitinhos vão entrar, a gente coloca a telinha aí. Aí, campo é normal, né? É. Então, porque é necessário. Tem a maioria, na verdade. Tem ainda algumas melhorias que nós queremos fazer pra deixar com a nossa carinha, né? Sim. Faz pouco tempo que nós estamos com ele, mas a gente quer deixar do nosso jeito. Nós temos umas ideias pra poder... É... Aprimorar, né? É... Envelopar, né? Se vai ficar legal, a gente ainda não... Trocar papel de parede. Trocar papel de parede. Se a gente puxar assim, vai colocar botão pra... Ah, o que ele... Puxa botão. Né? E aí a gente vai implementando. Aqui, ó. O quarto. Esse aqui é um quarto de casal. Certo. Com os armários. Armários suspensos, isso. Aqui é grande, é? E ali tem uma TV com internet e tudo. É uma Smart TV? Acho que a gente diz assim, né? Nós roteamos a internet. A usada do celular. É. A usada do celular. Aí tem um nicho também, né? Embaixo. Tem que colocar coisinha. Isso, tem um nicho, celular. Tem bastante coisa. Nós ainda não aprimoramos o rádio. Mas tem som da cabine que sai aqui nos alto-falantes ali, ó. Tem um alto-falante ali e tem outro alto-falante aqui. Fica um som ambiente. Poxa, muito legal. Mas como nós estamos trocando o rádio, então nós só desabilitamos isso que tá aí. Entendi. Então a gente, dependendo se caso a família gostar de som, pode ter dois, né? Um lá só pra... Sim. E o outro aqui da casa. Ah, quero ver uma música. Aí depende do carro. Então ele divide? É, não. Uma música aqui e outra música lá? Me perdoe. Ele divide assim, o som, o mesmo, se ele liga o rádio, ele é pra mesma música. Mas aí eu sugeri mais pra frente, dependendo se a família gosta de ficar ouvindo música, sem ter que ligar o carro pra um outro rádio. Um outro rádio paralelo aqui. Isso aí ficaria legal, né? Fica interessante. 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 Aí usa pelo celular. Aqui é dois banheiros, é isso mesmo? É. Aqui o banheiro e aqui é um box pra chuveiro. Aqui o banheiro e outro... Isso. Ah, que legal. Tem um armarinho. É, a Doblão não vai caber isso, tá, gente? Não. Que legal. Aqui nós guardamos os produtos aí de limpeza do sanitário, limpeza do banheiro. Tem um chuveirinho ali que é, é o, como se chama, doce higiênica. O espelho é de verdade ou é aquele de acrílico que o pessoal usa? É de verdade mesmo. É de verdade mesmo. Esse aqui, aquele lá de trás. Eu vou entrar só pras pessoas saberem qual é o tamanho real dele, vai. Fique à vontade. Opa, foi mal. Desculpa. Ó, bem grande, ó. Bem, bem largo. A altura também. A altura. Tem um em 70, 2 metros. Ah, 70 ainda. Pássio. Nossa. É bem grande, ó. E é aquele vaso náutico? É, esse vaso aí já veio com ele. Já veio com ele. É um... Não vou dizer assim que é um vaso náutico. É o que... Esqueci o nome do... É o tapote. Eu acho que é... Ele só escorre lá, né? Não, é vaso mesmo. É vaso. É vaso mesmo. Que tem um que tem um motor lá atrás, né? Você aperta um botão e o outro você pisa, ele... Esse é o botão aí. Esse é o botão. Ele abre o buraco e joga. Ah, sim. Ah, tá. Acho que é igual da... Da horária zona. Acho que sim. Esse aqui é o... O chuveiro. Aham. Só um minutinho. Só que eu vou ligar pra vocês verem aí. Eu acender a luz pra vocês. Certo. A flecha não ajuda, né? A flecha aqui. Assim não. Legal. Bem grande também. Esse aqui é menor do que esse? Ou é o mesmo tamanho? Não, o mesmo tamanho. Mesmo tamanho? Mesmo tamanho. Nossa. Eu acho que ele é um pouquinho mais estreito, não é? Eu achei que ele fosse menor. Mais estreito. Mais estreito. Isso. Mas bem grande. Mas a gente toma banho tranquilamente, hein? Sim. Nem sem bater os braços. Aham. Tem uma coisa pitando ali. É no break. É a bateria. É a bateria que... Como nós temos que fazer a troca... Aqui a gente tá o ar-condicionado, né? O ar-condicionado aqui. Aqui eu vi que vocês separam também, né? A casa. Dá pra... Aqui também, né? Sim, é. Só tá sem a cortina, mas também dá pra colocar aí uma... Aham. Legal. A gente fecha aqui. Ah, legal, né? Fica bem... Bem reservada, né? Até mesmo pra gente se trotar, alguma coisa, né? A gente fecha aqui. A gente usa esse espaço, não precisa ficar lá dentro. Não. A gente... Ah, legal. E usa tranquilamente. Aí tem essa geladeira. Tá no banheiro, já quem toma banho, já deixa fechado. Sim. Já serve. Uhum. Geladeira. A geladeira 230 litros, grandinha também. É 12 volts? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Nós estamos já preparando já pra... Então agora tá desligado. Já pra poder... Ela só liga na energia. Isso. Tá liga na energia. Ah, legal. Mas nós estamos preparando ela pra poder já trocar pra 12 volts. E aqui tem alguma coisa também ou é só um enfeite? Ah, tá. Achei que fosse fechar... Ah, condimentos? Eu acho que tem uma pergunta, acho que... Eu ia deixar pros inscritos fazerem sobre o... Ali, o micro-ondas. É. É só externo, né? Só ligação... Só quando para em canto. Só na tomada. É, só na tomada. Só na tomada. Tem uma TV ali também. Tem uma TV. Tem outra TV pra praticar. E essa TV, ela tem aqui atrás um DVD também. DVD? Ah, que legal. Um DVD aqui desesperado. Aqui também quando a gente colocar Wi-Fi. E ela vira aqui, ó. O material ali ele consegue assistir. Sim. Que quando a gente colocar o roteador Wi-Fi, vai colocar ali dentro também. Hum, que legal. Aí dá pra ver YouTube. Sim. Aí nós temos esse aparelho aqui atrás. Que ela já é smart, né? As duas. Ah, sim. Que legal. Então dá pra... Só falar do iPhone. Hum. A gente assiste Netflix, né? Hum. Roteando com o celular. Faz a sessão cinema, né filho? Liga Netflix aí. A gente vai em camping, né? Aí é o que acontece. À noite a gente vai descansar. Sim. Mas a gente não dorme tão cedo, né? Hum. A gente roteia. Netflix no celular. Deita os três na cama lá. Legal. E fica assim na televisão até... Sessão cinema. Sessão de cinema. Faz uma pipoquinha. No micro. Vai lá. Uma outra coisa. Aí os vídeos lá do Vannis na área que eu assisti. Também. Também. Vamos fazer uma propaganda, né? É excelente. O canal é excelente. Ah, obrigado. Não sei o que eu tô falando, hein, gente. Show de bola. Recomendo, viu, gente? Recomendo? Poxa, já ganhei o dia já, ó. Acompanhe o Vannis na área, tá? É isso aí. O que ele tá falando, gente? Não sou eu, gente. É, nós acompanhamos vocês. Nós conhecemos vocês pelo vídeo. É, você falou isso hoje. Foi antes, né? Isso. Poxa, que legal. E aí eu falava sempre pra minha esposa, né? Eu conheço aquele rapazinho ali, não sei da onde. Aí eu... Lá na pole, né? É, lá no pole. Né? Aí eu falei pra ela, mas eu acho que não... Não deve ser alguma coincidência, né? Coincidência. Aí eu comecei a procurar vídeo. Procurar vídeo. Que legal. Aí veio um vídeo de vocês. Se não me engano, foi um vídeo... Do camping, você falou? Isso, de um camping. Águas... Esqueci. Um camping lá de... Vale das Águas. Vale das Águas, isso. Nessa época, eu tava procurando... É... Camping pra gente poder... Curtir o Motorhome, né? Que era pra gente poder aprender a mexer nele, né? Sim. E aí, é isso aí. Esse aqui é a nossa... Nossa casinha. Nós temos a antena... Da TV. Ah, que legal. Né? Tem uma antena aqui, ela... Deve subir um meio metro, aproximadamente. Aí você direciona ela. É uma Indengard. Que legal. Que legal. Na verdade, o sonho dele sempre foi... Uma van. O sonho dele era construir. Ele queria construir. O sonho dele... Ele via vídeo, ele... Não, eu quero construir. E aí, começamos a pesquisar... É... Mas aí eu falava pra ele assim... Poxa, mas a van... Só cabe quatro pessoas, né? Hum... E eu tenho o meu filho e minha nora. Eu falava assim... Ah, não. Se for, então, tem que comprar um e um pra seis. Que deu certo. Deu certo. Porque... Quando eu quiser viajar, convido o filho e a nora. Aí ele ficava bem assim. Porque ele... Ele colocou na cabeça. Que era van, que era van, que era van. Mas pra quatro pessoas, no máximo, né? Aí a gente ficou estudando, 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 estudando. Aí ele também queria... Gosta mais assim, né? Nesse estilo. Aí a gente acabou convencendo. E ele queria construir. Aí quando viu essa daqui... Pra que construir, né? Pra que... Já tá pronto? Dá mais trabalho, não tá pronto? Já tá pronto. Já tá pronto. Só pegar e ir pra estrada, né? Não, que legal. E tem muita coisinha que a gente quer aprimorar, né? Que a gente vai ver no vídeo. Sim. A gente... Ah, não, vamos aprimorar nisso. A água, hoje a gente usamos assim. A gente quer colocar... Ou separado lá. Colocar o motorzinho aqui pra puxar a água. Ou... Com o filtro, né? Colocar um filtro aqui nessa torneira aqui. Legal. Que é a torneira aqui. Isso. Aí são detalhezinhos. Eu acho que com o tempo vai... É, aos poucos. A gente vê as necessidades, na verdade, né? Na verdade. Todo lugar que a gente vai e os vídeos que a gente vê também, a gente vai pegando ideia. Sim. Dá pra gente incluir também no nosso... No nosso veículo. É, legal. Na nossa casinha. Tem uma maçalinha de jogos aqui, ó. Opa. Cadê? 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 Ah, nós deixamos todos os jogos. Não, todos os jogos aqui. Ah, tem baixo. Tá aí. Ah, aqui. Esqueci o que eu te falar. Temos duas gavetas grandonas aqui. Bem grandes. Tá bem grandes. Aqui eu coloco... Ah, ela puxa também? Puxa. Dos dois. Ela dois. Ela também dá pra tirar a almofada. Por cima. Aqui eu coloco produtos de limpeza, né? Que legal. Ali eu coloco as... A gente tem três filhas de quatro patas. E a gente coloca as coisinhas delas ali. E elas viajam junto? Com certeza. Viaja. Toda oportunidade que a gente tem. Quando elas dormem... Elas dormem aqui dentro, né? Aí fica grande no corredor ou ali embaixo e as pequenas ficam de baixo aqui. Ela encaixa direitinho ali, ó. A gente coloca ela aqui, mas ela desce. E fica meio de lado assim. Aí as pequenininhas deitam no tapete lá e ela fica ali. Ah, que legal. Mas quando viaja a gente prende ela aqui, né? A gente tem o peitoral. O peitoral. Aí pega, prende o peitoral dela aqui. No próprio centro do carro. Ah, tá. Que é aqueles de segurança. De veículo mesmo, né? Para a cachorra. Ela deita aqui e faz de boa. Ah, as pequenininhas a gente prende ali também. Hum, legal. Aí viaja tranquilamente. A gente viaja, a gente tem os cachorrinhos ainda, né? Não, não conhecemos. Não conhecemos ainda. Não, não. Ainda não. Mas não tem oportunidade. São os amores. Assim, a gente fala que tem nove cachorros. A gente chama uma, vem as três. Aí chama outra, vem as três. Aí chama outra, vem as três. Tá certo. Então a gente tem nove cachorros. Que legal. São um amorzinho, nossas filhinhas. A gente gosta de viajar com elas. Uma companhia, né? É, se nós tivéssemos um veículo menor, a gente não iria conseguir ter essa oportunidade. Verdade. De levá-las, né? A ideia nossa é agora, no final do ano, para começo do ano, de 2023 para 2024, fazer uma viagem bem mais longa, né? Ou para o Nordeste, ou para o Sul, ainda nós ainda não bater um martelo. Uma semana, dez dias, no máximo, né? Por causa da escola, né? Aí tá no primeiro em médio ainda, né? Mas assim que ele terminar, a gente vai pegar e fazer uma viagem. Não parece, mas ele é de menor, gente. Eu não quero falar a idade dele. Ele só é de maior tamanho. Só tem tamanho. Ele pode falar de 15 anos. 15 anos. Fazer 16. Não parece, hein? Não, né? Eu tenho 20 anos. É, tem o 21. Oh! Minha idade, eu sabia. A galera nova, né? Aqui nós temos... É isso aí. É bom que eu não fico vermelho quando eu minto, gente. Pois é, mas isso é bom. E isso aqui já fica roxo. Já fica roxo quando põe o 20. Eu tô brincando, eu não tenho 20. Eu tenho 22. Vamos pular essa parte. É. Você comentou alguma coisa aqui? A geladeira aqui, ó. Eu já falei. É, o tamanho dela é 320. Abre ali. Né? Aí nós fizemos uma pesquisa pra poder trocar essa geladeira. Sim. Né? Colocar uma geladeira mais atualizada, né? Que essa aqui, que ele não queira, ela é de 99. Que ela foi montada, ela tem 24 anos de uso, né? Tudo aqui, né? 24 anos de uso, né? Com a minha idade. É? Nasceu quase junto. Quase ali. Na garagem, caso você precise, vamos supor, você tá aqui dentro, você fazer uma limpeza, né? Aí que você faz, você vem aqui, abre aqui, ó. E pode pegar as vassouras aqui direto. Que da hora, hein? Aqui é lá, lá embaixo. Isso aqui é lá embaixo, essa é lá a garagem. É a parte que a gente mostrou lá na garagem, que o resto é de garagem. Hum, olha que legal. Tem uma cesta, né? É. Como o Ricardo falou, o quarto do pânico. É, claro. Dependendo do lugar que parar. E é legal aqui, que vão montando as coisas tudo legalzinha. Tá vendo aqui, ó? Tem mais um lugar pra você guardar coisas aqui ainda. O tu na máquina de lavar? É, a máquina de lavar querendo que ele faça um... Pô, fica legal. Eu já vi alguns vídeos assim. Isso, justamente por isso. Porque eu vi um vídeo que a máquina era ali. Sim. Aí cabe, aí falei pra ele. Vamos estudar o que eu quero colocar ele aqui. Porque no dia de chuva não precisa sair lá fora. Aqui mesmo já. Já vai lá trabalhar ela aqui, né? É o barulho, vai dormir. Mas que você tem ao todo. Não, não, é. É, é. Não, mas é interessante que esse carro aqui, ele não é, não tem aqueles pistões hidráulicos, né? Mas tem dois apoios aqui atrás, que você parou no camping, você vai lá, você abaixa ele e ele... Hoje tá ou não tá hoje? Tá, tá. Tá aí. Não, ele não colocou a minha unha na hora? Não, eu não abri ele. Mas tem, ele já é fixo direto no carro. Eu já entrei em alguns, né? Que anda assim, fica meio tremendo, sabe? Quando dá até medo de ir pro lado ou pro outro. Isso aqui não, isso aí eu achei bem estável. Bem estável. E ainda não tá. E ele não tá. E ainda tá assim, ó. Quando eu coloco a ferro mais cedo ainda. Ah, assim é legal. Ele não balança muito. Uma vez andando assim, sabe que você fica meio assim? Deixa com a mão aqui. Vai a labirintite, né? Vai que eu tenha, né? Ela tem. Tanto é que às vezes a gente para em frente de casa E ela fica meio assim, né? Aí ela já fica meio... Ah, labirintite. Incomoda, né? Incomoda, incomoda, né? Apesar de não ter assim... Ter pouco, né? Incomoda. Ah, sim. Mas é... Outra coisa que a gente tem que é... Aprimorar aqui nesse veículo aqui. Trocar, é... Melhorar as caixas dela. Talvez aumentar um pouquinho mais. Porque eu estava analisando lá. Dá pra você aumentar um pouquinho? Dá pra fazer um pouquinho mais. Legal. Pra você ter uma autonomia um pouco maior, né? Não, isso não é alto. Mas é só estudo. É só estudo. É verdade, né? Olha o oitavo encontro aqui, ó. Opa, quase derrobei. Não, isso aí? O todo... O todo é elétrico, isso aí. Quer mostrar ele? Vamos lá, vamos lá mostrar. Só não vai dar pra abrir, né? Dá, dá pra abrir. Tem uma safária aí do lado. Não vai dar pra abrir por... É, abriu só um pouquinho, né? Não, não tá. Não dá pra abrir por causa da... Então é fácil abrir. E dá pra abrir em volta? É fácil. Dá. Ó, pega aí. Opa. Não deixa eles caírem. Olha ele segurando... Galera do YouTube aqui. O que é isso? Não tem nada onde eu vi. Esse é o do Lusca. Fica à vontade. Vou mostrar o carro aqui. Vou mostrar a frente. Ó, ali na placa do carro só faltou o assento, né? E nós pegamos essa semana. Essa placa foi ainda um colega nosso que fez, o Léo. Ah, o Léo. Ele preparou pra nós, né? Ela é de alumínio. É placa mesmo. Ó, a placa mesmo. Bonita essa, hein? É placa mesmo. Falta o tiozinho ali. Agora deu certo, ó. Sansão. Tem na frente e atrás, né? Aí ficou show, hein? Pra vontade, né? Sim. Não consigo dar uma volta no carro, então eu vou mostrar por aqui. Tem o rodoar também. Já veio já com o rodoar também. O que é um rodoar? Esse aqui, ó. Quando o pneu fica mais murcho, você liga o aparelho lá, ele vai lá e calibra. Ah, é? Eu não sabia disso. Já vi esses caminhões no... Ah, aqui é onde nós temos a parte... Mais um esconderijo? Mais um esconderijo. Outro esconderijo. Tem que pegar a chave do lado de lá. Eu tava brincando. E também, aqui, que é um chuveirinho. Vamos lá na praia, aí pra, sei lá, não tem chuveiro na praia. Difícil, né? Mas aqui não tem. Aí você... Ou aqui mesmo, sujei o pé todo no barro, aí você vem aqui e tem uma ducha. Ah, é quente também? Água quente ou não? Ou bota a gente? Não, aí não. Aí acho que não, né, amor? Aqui não é água quente. Olha, ali aí nós ainda não avaliamos, ah, não testamos, não fizemos testes. Nossa, que grande, é inteiro? É, são duas. São duas partes. Às vezes pro bujão de gás cabe aí... Ah, ali. É, tá aí mesmo. Aqui o bujão de gás tá aqui, nós pretendemos colocar um outro aqui. Sim. Caso precise fazer uma viagem, ter um pouco mais de autonomia, né? Aí tem as caixas d'água aqui, são elas subdivididas em duas partes. Dá pra dormir aqui também. Você... Aqui o... A bombinha, né? O motorzinho do rodoar, né? O compressor, né? É, tecnicamente conhecido como compressor, né? Se o filho não passar de ano, ele vai dormir ali, ele fica aqui, ele viaja aqui. Ou na garagem. Ou na garagem. Não, não, garagem é muito grande. Na garagem é muito grande, né? Na garagem é mais luxuoso, né? Isso aqui é melhor. E tem mais conforto na garagem. Isso aí tem menos, então... Aqui tem cara de castigo. É, aqui é o castigo dele. Não pode ter cãibra, né? Se tiver cãibra, já... Ixi, eu preciso ver se ele vai caber. Cabe sem. Porque cada dia ele cresce mais. Ele fica encolhido. Encolhidinho, né? Deixa eu ver se eu tô sem a chave aqui. Aqui eu tô sem a chave. Ah, é. Ah, não é a mesma dessa aqui? Deixa eu pegar. Não, não é. Deixa eu pegar lá. Vamos ver. Aquela janela abre também? Qual? Abre aqui. Abre igual essa de lá, ó. Ah, é assim. Olha só. Legal, né? Tem que subir aqui. Aí é só o Lucas, né? Sim. Como que ventila, entra uma janela nessa e sai pela outra. É, sai pela outra. Nossa, bem... Bem... Muito legal. Muito legal. Ou seja, é uma casa, né? Porque tô vendo que ele tem um monte de chaves. Ué, tem, tem. Não, pior que tem coisa que tem chaves que eu tô descobrindo. Aqui é quase eu não abro. Aham. Então tem que descobrir qual que é. Ou seja, nem usa. Nem usa. Por enquanto ainda... A gente vai pra praia. Ah. Vamos ainda com ele pra praia. Essa é a última que eu não quero. Valendo um carro. Opa, aí sim. Ah lá. Olha, tem duas trancas, hein? Tem. Quente e frio. Quente e frio. De primeira mão, hein? Essa informação. De primeira mão. Ninguém sabia disso. Né, gente? Eu vi isso agora. Eu posso dar o homem aqui, ó. Gente. Legal. E o frio. E o chuveiro também quer aparecer. E o chuveirinho, é. Legal. Sim. Fica aí quietinho, tá? Agora, o que que é esse negocinho aí atrás? Preto que tem a chave? É, onde coloca o combustível. Combustível. É, onde coloca o combustível. Aqui são 71 litros de diesel. 71. Né. Então, não é que nem a safari que dá pra confundir qual que é o de abastecer a água e qual é o de abastecer combustível. Não, não, não. Porque a safari um lado é água e o outro é combustível. Não, abastecer é na mangueira. E ele só dá pra confundir. Na abastecer a gente tem uma mangueira, que é uma mangueira lá que você conecta ela em alguma torneira, alguma coisa assim. E ela vai direto pras caixas. Gat rápido. Gat rápido. Gat rápido. É, mesmo. Um detrito também, fica do lado de lá também. Geralmente tem alguns veículos que colocam do lado de cá, né? Sim. E tem um detrito do lado de lá. Vamos ver o todo. Vamos ver o todo. Quando vocês estão no camping, aonde que liga a energia do camping? Do camping. Vem, vem aqui. Vamos lá botar. Você fala do cabo da água? Depois fala dele. Então, aqui nós fazemos da seguinte maneira. Eu tenho essa tomada aqui, que ela é da casa. Então, toda vez que a gente vai precisar da energia do camping, nós usamos essa extensão, ligamos o camping e essa parte aqui, você vem aqui, liga aqui, ó. É, põe por ali. Fica aqui, conectado aqui. Hum, que legal. Aí dá pra fechar a portinha. Dá pra fechar a porta toda. E a mangueira, você passa por aqui, ó. Hum, que legal. E aí você conectado os dois, você vem aqui. E a mangueira já tá ligada, então, em algum lugar aí. Sim, a mangueira está conectada diretamente nas caixas de água. Que são as duas subdivididas. Essa aqui e aquela lá são água limpa. Hum, que legal. E é grande essa mangueira, hein? Sim, é grande. Parece bem. É preciso levar o carro até o ponto, às vezes não precisa. Leva a mangueira. Às vezes nem dá, né, pra levar. Tem alguns que não conseguem, né? Hum, sim. Ah, legal. Não sabia que tinha esses buracos, assim. É bem prático, não entra sujeira que ele fecha, né? E dá pra fechar a portinha, não precisa ficar aberto. Sim. E você... Isso é fundamental. Muito legal. Você pode fechar aqui, ó. Conectou lá. Conectou aqui. Sai por baixo. Sim. E ninguém tem acesso, ninguém nem vê. Minha cabelha cheia, não é? Isso é legal. Você sai com ela, por baixo do carro, conecta aonde for. Sim. Aqui é o detritos. Detritos. Parte de detritos. Fizemos uma adaptação aqui, pra colocar a mangueira de 3 polegadas. Mas, dependendo da situação, a gente não consegue ter descarte. Então, a gente tem que descartar num tambor. Então, a gente usa essa adaptação aqui. Coloca a mangueira aqui, coloca no tambor. E descarta no tambor, vai no banheiro, descarta no banheiro. De posto, gasolina. Ou da própria residência, ou do próprio camping que nós tivermos. Sim. Com mais facilidade. Hum, legal. É bom pensar nisso, né? Precisa... Descarte é certo. Essa luz aqui é de LED. Não parece, mas ela ilumina muito bem. Mas ilumina bastante. A gente pega e abaixa o todo. A gente pega e abaixa o todo. Olha a porta. Olha. Que shake, hein? Caramba. Sem a menor força. Sem a menor força. E... E aquela parte que fica girando o negócio? Oi? Pra abrir o todo. Ali, acho que ali... Ah, não tem, não tem. Não tem. Esse é o bagunho segurando. Eu quero dar aquele bagunho segurando aqui. Que prático, gente. Que legal. Nunca tinha visto um todo assim. Elétrico assim também não. Vai cair um pouquinho de água pra gente. Vai cair, né? Vai cair um pouquinho. Porque a última vez nós pegamos uma... Porque a chuva, quando pega assim... Vai cair um lavadinho pra tirar o... A gente fechou... A última vez que tava chovendo, né? Ah, ficou molhado. É um botão de... É. De abrir e um de fechar? Isso. Aqui abre... E em cima fecha. Que legal. Hum, que da hora, hein? Muito prático. Puxa. Primeiro, hein? Só que também não é só abaixar, né? Tem que estender ali, engatar o... Travar, sim. Aí depois você pega um em cada lado. Ah. Aí você abre ele e estica. Um mais baixo pro outro. E ele abre até quanto, mais ou menos? Perdão? Ele abre mais ou menos quanto? Aproximadamente uns dois metros. Aproximadamente. Não sei. Não, eu acho que é mais. Mais? Mais ou menos. Hum, que legal. Tem uns três e meio quatro. Caramba. É bem amplo. É bem amplo. Que legal. Dá pra aproveitar e ver, então? Sim. Eu vou medir a primeira vez, eu vou medir. Legal. Aí você coloca nos cards lá embaixo. Isso, então alguém ficar com uma dúvida, você responde aí. Pode, pode. Pode responder. Família Aulimer, a gente responde. Aí você erra o nome, hein, gente. Por favor, hein? Que legal. Não, mas nós temos o Instagram. Isso. Se quiser nos acompanhar, é a família Aulimer. Aí você vai ver lá, esse caminhãozinho aqui e o adesivo nosso que tem ali na... Nós estamos ainda fazendo uma modificação nesse adesivo, tá? É. Então pode ser que tenha uma novidade por aí. Ah, legal. Aí YouTube em breve, né? Em breve. Nós temos a ideia de fazer YouTube. Na realidade, nós já temos o YouTube montado. Só não colocamos vídeos ainda. Sim, mas em breve nós pretendemos, na hora que nós iniciarmos nossas viagens, nós queremos fazer o YouTube. Já temos o Facebook também, que é, no caso, Sansão Aulimer. Sansão Aulimer. Lá no Poli, às terça-feira, nós vamos estar aí, nós vamos lá. Por lá. Por onde? Só isso? Por horário. Ah, horário do Poli. Ó, é a festa de nove horas. Terça-feira, às dezenove horas. Toda terça-feira, às dezenove horas, até às onze horas da noite. Legal. É gostoso, é um lugar, assim, familiar. É, antes nós não conhecíamos lá. Todo o pessoal é muito bacana, muito gentil, atencioso. Tem as comi-homes, que você pode fazer visitas. O Sansão, o Dobro Home, o Musca Home, o Musca Home, o Musca Home, então todo o Home está lá. Amém, João, nossa. Toda terça-feira, das dezenove às onze horas. Fica chegando um pouquinho tarde, corre o risco de a gente estar lá também. E a gente estarão. Boa. Né? Não, legal. Então, é isso? É isso, acho que, gente. Obrigada. A gente que agradece por ter mostrado a casa de vocês, né? Agradeço vocês, o canal Panis na área, o Ricardo, a Adriana, por conhecer vocês, né? Nós ficamos visãojeados aí, tá? Precisando da gente, nós estamos aí. Obrigada. Tá bom? É isso aí. Obrigadão. Agradeço novamente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada a vocês. Tem uma dúvida, Adriana? Quer falar alguma coisa? Não, acho que foi bem explicado. Mostramos tudo em relação ao motorhome, a casa. Até os segredos, né? As passagens de secretos. Aquela ali era bem bacana. É, foi bem legal. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Galera, eu pedi pra eles voltarem, né? Porque assim, o carro chama Sansão. Fiquei na dúvida do Família Aulimer. Por que Família Aulimer? Família Aulimer. Quer que eu explique, você explique? É o nome alemão? É o nome alemão. Diretamente da Alemanha. Não, tô brincando. Tô brincando. Rua Alemanha. Quando nós começamos a pesquisar, é, motorhome, tudo. Pô, tem que ter um nome. Mas qual o nome? Ah, então aí vamos colocar a junção dos nossos nomes, né? Sim. É Rê, Mi, Lucas e Allan, que é o outro fio dela. Então ia se chamar Rê-Milua. Então quando começamos a, o canal era Rê-Milua. O canal, o Insta. O Insta era Rê-Milua. Né? Aí começamos a procurar um veículo, tudo. Demorou quatro anos pra esse sonho se realizar. Aí o que aconteceu? É, nós achamos assim, pô, mas é muito infantil Rê-Milua, né? Vamos colocar uma coisa assim mais profissional, mais assim, chamativa. Vamos fazer uma coisa bem difícil de fazer. Vamos inverter. Aí nós invertemos o nome. Então ficou assim, ó. Ficou Aulimer. Então o que aconteceu? De trás pra frente, Rê de Regis, Mi de Miriam, Lu de Lucas e A de Allan. Invertendo ficou Aulimer. Aí é daí que a gente fala que é uma palavra em alemão. Ficou bem original. Ninguém acha essa palavra em lugar nenhum, mas vocês vão achar a nossa família lá. Legal. E é isso aí. E o Sansão? O Sansão, nós pensamos em vários nomes. Né? Por que que a gente deu o nome de Sansão? Na verdade eu escolhi, né? Foi ela. Sansão, quer dizer, robusto, forte, né? E como o carro ele é bem, né? É verdade. Aí eu falei, acho que combina, né? Sansão. A gente até viu alguns outros nomes, né? Mas a gente ficava em dúvida. Sim. Aí, às vezes escolhia um nome e ele não gostava. Às vezes escolhia outro e ele não gostava. Ou eu não gostava. Aí quando foi Sansão, os três. Todo mundo aceitou. E aí? E essa pláxica de Sansão? E não é o do Coelhinho da Mônica, hein? E não é o Coelhinho da Mônica. É o Sansão, verdade. Mas o Sansão da Mônica também é forte. Ah, legal. A força também, né? E é isso aí. Mas é isso aí, gente. Foi por isso que a gente escolheu o nome Sansão. Mais pra frente, tem um... Olha, a gente começa... A gente quando entra nesse meio de campismo, a gente começa assim... Sonhar alto. Sonhar alto. Então, não tão breve. Mas logo, logo vai vir a Dalila. Dalila? É. Dalila Haulimer. Tá bom. Que aí o que acontece? É uma Kombi que nós vamos preparar ela como motorhome. Já tem a Kombi? Não, ainda não. Não. Só falta a Kombi. É só... É só o projeto. Por enquanto é só um projeto. Só o que nós estamos fazendo. Certo. Nós estamos preparando, pensando. Mas logo em breve vai se realizar. Ah, que legal, hein? Aí nós vamos no próximo vídeo. No próximo vídeo. No próximo episódio. No próximo episódio. Spoiler. 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 Gente, obrigado novamente. Nada. Estamos sempre por aí. Nós sempre agradecemos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.